Música Viva, estamos de volta para o nosso tema em abordagem. Neste bloco, já sabe que aqui a conversa se impõe em torno da atividade profissional sobre mestre de cerimónia. De resto, é nosso convidado para esta conversa aberta e descontraída, Gelson Kanda, consultor de negócio e também mestre de cerimónia. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luís Manuel. Bom dia aos telespectadores da primeira página. Pois, sei que está neste mundo, neste universo profissional há muito tempo. Que contornos, que contextualização é que se pode fazer a esta atividade em Angola, inicialmente? Olha, falando inicialmente daquilo que eu desenvolto desta atividade em Angola, ainda é muito, muito ínfima. Nós poderíamos, se calhar, dar mais importância concernente a esta atividade de mestre de cerimónia, atendendo ser uma atividade formal, aliás, de realização em todos os tratos, principalmente em organizações, de uma forma corporativa. E eu acho que as pessoas têm que realizar com o poder da sapiência dentro daquilo que se precisa fazer. Infelizmente, não se dá o tratamento que se deve e as pessoas estão cada vez mais ávidas de poderem apresentar atividades desinformadas dentro daquilo que é a obrigatoriedade do mestre de cerimónias. A nível do nosso país, tem estado a acontecer inúmeras atividades, inúmeros eventos e fez menção. Do ponto de vista corporativo, as instituições apostam menos neste tipo de profissional? Sim. Em Angola existem instituições que apostam, não é? Com algumas restrições. Mas, na sua maioria, nós estamos a falar, por exemplo, de 90% das instituições, se calhar nem até sabem a grande importância que tem o mestre de cerimónias dentro de uma organização. Empresas há que tenham um departamento de cerimónia lista, pelo menos, para poder dar foco e vida naquilo que são as atividades organizacionais, de uma forma poder também aqui realçar o poder de negociação ou chamada relação de negócios. Porque o mestre de cerimónias não é só para poder apresentar atividades formais, não é? Porque, se calhar, achamos que é, pura e simplesmente, dirigir uma série de atividades formais, mas também ela aprende a digressão do processo de relacionamento de negócios, a interação do processo de recepção e protocolo. Por isso é que nós, dentro do curso, falamos da precedência protocolar. E, dentro desta precedência protocolar, aprende-se o conceito da recepção, da interação de negócios, do chamado técnicas e pitches de vendas, porque o mestre de cerimónias tem a desenvoltura de poder levar e fazer acontecer aquilo que é o real negócio de uma dada instituição. Faz-se muita confusão ao termo mestre de cerimónia relativamente à questão do cerimonialista e também do promotor do evento. Ajuda-nos a aclarecer estes termos. Olha, começando pelo mestre de cerimónias, O mestre de cerimónias é o crânio, eu tenho chamado crânio, é a pessoa que dirige o evento, vamos assim tratar do evento, para as pessoas compreenderem, de uma forma, de um jeito formal. Ele tem a digressão do processo, todo ele a delinear, e, através desta, vai dando formalidade ao evento, dentro daquilo que é o parâmetro da apresentação e a contextualização do próprio evento em si. O mestre de cerimónias é a pessoa que dá a cara, o que as pessoas, se calhar desatualizadas, chamam de apresentador, o que é muito diferente de um apresentador. Já o cerimonialista é a pessoa que idealiza todo o processo de realização do evento. Por exemplo, vamos lá ver, numa festividade pública, ou num ato de festividade pública como o 4 de abril, por exemplo, a pessoa que deverá realizar este evento é tido como cerimonialista, que é a pessoa que idealiza todo o processo eventual para a atividade. Agora, a pessoa que vai apresentar, presidir o evento, dar formalidade a este evento, ela é tratada, tecnicamente, de mestre de cerimónias, porque cabe-lhe apenas fazer o realce e o input daquilo que é a digressão da própria atividade. Pois, o mestre de cerimónia, algumas vezes temos estado a perceber que aparece mais do que o anfitrião do evento. Infelizmente. É a forma correta? Não, por isso é que eu disse infelizmente. Não é a forma correta, porque quem faz até o curso de mestre de cerimónias entende que o mestre de cerimónias não é um showman. Showman, estamos a falar, não é a pessoa que mais tem que aparecer. Aliás, é apenas a pessoa que traz, de uma forma lúdica, o processo formal do evento. Quer dizer, através de tudo aquilo que se precisa dar, em detrimento da formalidade do evento, ele vai poder mostrar e fazer sentir às pessoas que estão ali que aquilo é um evento de uma forma muito restrita, com personalidades e formalidades a se cumprirem. Então, o mestre de cerimónias, muito pelo contrário, não é o showman, nunca é a pessoa que mais tem que aparecer. Então, uma vez aqui, por isso é que nós estamos a vir aqui com esta informação, para podermos, na realidade, munir as pessoas e saberem qual é a principal obrigatoriedade de um mestre de cerimónias na realização de um cerimonial ou de um evento público ou privado. Que tipo de postura é que o mestre de cerimónias deve adotar sempre que está diante de um evento formal? Olha, Luís, falar de postura, não estaríamos a falar aqui de técnicas, embrionariamente, que o mestre de cerimónias deve adotar, como, por exemplo, o domínio e a articulação das palavras. É necessário que o mestre de cerimónias, primeiramente, consiga compreender qual é o conceito da dicção da oratória. É muito importante. E, segundo, ter o processo daquilo que é o domínio da exploração do recinto, que nós chamamos de conjunto de agilidades, que, traduzindo tecnicamente de destreza, que são os movimentos que ele vai aplicar durante a apresentação do evento. Por outra, fazer aquilo que é o processo da apresentação formal do evento, no geral, e das personalidades em destaques. É necessário que ele tenha também este domínio e esta postura. E, por outra, posicionar o corpo corretamente e diante das pessoas a qual ele está a presidir o evento. O que nós temos visto é que as pessoas, às vezes, e isso contribui de uma forma à má apresentação do evento, é que as pessoas posicionam-se mal e isso acaba por, vamos assim falar, contagiar o corpo todo diante da apresentação que se precisa. Então, o mestre de cerimónia precisa, primeiramente, se autoconhecer. Depois de se autoconhecer, vai conseguir, então, conhecer aquilo que é o preceito da atividade que ele está a dirigir. Então, a postura, vamos aqui falar de uma forma geral, no posicionamento de tudo aquilo que ele vai fazer. Pois, em que circunstâncias de um evento formal em que pode ter dois mestres de cerimónias? Olha, vamos lá ver, por exemplo, numa atividade que... Nós temos aqui várias atividades festivas. Para além do 4 de abril, nós temos, por exemplo, o dia da independência também. Nós podemos, por exemplo, incorporar ou pôr dois mestres de cerimónias, mas cada um para a apresentação de uma dada atividade ou um passo dentro do próprio evento, assim, se possa tratar. Eles vão auxiliar um ao outro diante daquilo que se precisa, cada um cumprindo apenas a formalidade segundo o script do direcionamento. Porque o mestre de cerimónias trabalha com o script de direcionamento, que nós chamamos de conjunto de programações, onde ele, através de uma linha oriental, vai pura e simplesmente utilizar e falar tudo aquilo que tiver direcionado para ele. E ali vão, se calhar, de uma forma ou de outra, ou auxiliando, porque eles antes entram em diálogo, lá no camarim, vão acertando com o próprio cerimonialista tudo aquilo que se vai fazer. Se um vai anunciar um evento, o outro vai dar continuidade do outro evento dentro daquilo que é a realização da atividade. Nestes casos, nós podemos ter dois mestres de cerimónias e outras também. Que pena que nós temos pouco tempo para podermos desvendar, e seria uma aula toda. Pois, de qualquer forma, entendemos que dois apresentadores nos remetem, ou dois mestres de cerimónias nos remetem a uma atividade muito formal. Mas a realidade angolana nos tem apresentado alguns incumprimentos do ponto de vista protocolar. Sempre que há dois mestres de cerimónias em algumas atividades formais, encontramos sempre um, chamamos de, há quem chama de púbito. O correto seria estar sem este material no centro. Mas o que nós temos estado a acompanhar é que há sempre este material, e dois apresentadores, o que acaba por não ser correto, do ponto de vista protocolar. Olha, Luís, só para fazer uma referência, as pessoas estão muito utilizando o termo púlpito, púlpito, púlpito. O púlpito, na realidade, é o conjunto, não é? De, 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 vamos assim falar de quesitos, que nós podemos traduzir por outra altar. Isto, dentro daquilo que é a formalidade de mestre de cerimónias, não é um púlpito. Por exemplo, é palanque, o nome a tratar profissionalmente. Então, para a apresentação de uma atividade cujo englobam dois mestres de cerimónias, não deve estar o palanque, por exemplo, porque os dois vão precisar, não é, de chegar ao mesmo tempo. Isso tira a formalidade do evento. Então, nós precisamos apenas do púlpito em si, que é o geral, para eles poderem aplicar o conjunto de destrezas. Estas destrezas são tipificadas, vamos assim falar, são formalizadas, são sistemáticas. Eles treinam, por isso que o mestre de cerimónias não está em contato no primeiro momento e na primeira vez, não é, da atividade que vai dirigir, mas ele sim tem aquele contato um mês antes ou dois meses antes do evento acontecer. Ele tem que saber tudo aquilo que vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer, para que fazer e a quem vai direcionar as atividades que vai presidir lá no próprio evento. Então, o mestre de cerimónias deve conhecer tudo aquilo que se precisa na realidade e tudo aquilo que não se precisa para a apresentação de um evento. O que é que condiciona a postura de um mestre de cerimónia no evento? Fala-se muito do famoso tempo, o horário em que deve chegar. Quais outros fatores que acabam por condicionar o êxito da atividade do mestre de cerimónia? Fora o incumprimento do tema, que nós temos ainda muito problema, vamos assim falar, a nossa sociedade, infelizmente, ainda não está imbuída de um conjunto de responsabilidade de ser mordomo ao tempo. Uma vez que nós, por exemplo, combinamos às sete, o indivíduo chega às oito, às nove, isso é irresponsabilidade do tempo, não é mordomo. O mestre de cerimónia deve ser pontual. Três horas antes do evento deve estar no local. por outra, também, a falta do conhecimento da atividade que vai presidir. Isso também condiciona a boa apresentação do evento. Por outra, a própria formalidade em si, o critério ético, deontológico, profissional. É necessário que o mestre de cerimónia dêem um input deontológico daquilo que se vai fazer, mostrando as suas virtudes profissionais diante da própria atividade que vai presidir. Por outra, conhecer as personalidades que vão fazer parte do evento. Isto são elementos, assim, num primeiro ponto de vista que nós podemos aqui realçar de extrema importância. Caso o indivíduo não conheça, acaba por comprometer e condicionar a sua apresentação. Não tem como. Nós vamos chegar suados, o corpo precisa repousar e depois, quando subirmos no palco ou o púlpito, há aquele momento de liberação da adrenalina que é a pressão orgânica que o nosso corpo vai emitindo por ele mesmo, que nós tecnicamente chamamos de adrenalina e as pessoas chamam de nervosismo. Por encarar o público e nem ser humano. O frio é de todo ser humano, todo e qualquer profissional e nós precisamos nos imbuir disto para podermos controlar e fazê-la ao nosso favor. Então precisamos ter técnicas evidenciais para podermos aqui garantir a eficaz apresentação de um mestre de cerimónias. O mestre de cerimónias não pode ser um palestrante motivacional? Olha, o mestre de cerimónias no ato do evento, No ato do evento, não. Mas fora do evento, por exemplo, para dar contributos, presidir uma atividade enquanto palestrante, pode. Porque o mestre de cerimónias diante da sua formação, ele aprende a ter esquisitos para um palestrante, para um coach, para um apresentador de programa de televisão e de um radialista. Por isso, por exemplo, vamos aqui destacar o Brasil, que é uma das maiores referências para esta atividade. Os maiores apresentadores de televisão são mestres de cerimónias. Têm mesmo a obrigatoriedade de fazer um curso de mestres de cerimónias para poderem ter aquilo que é o devido do posicionamento da apresentação de um evento. No Brasil, em particular, é uma atividade já regulamentada. Regulamentada. A Lei 74-20 no Brasil é uma lei que regula o processo de realização de eventos cerimóniais e o próprio mestre de cerimónia em si. Nós, infelizmente, ainda... Já se vive desta profissão no Brasil. Já se vive disto. E nós também vamos trazer aqui para isso. Por isso é que estamos aqui para dar vida neste ato, porque nós temos visto pessoas que gostam de fazer acontecer, mas, infelizmente, não têm a informação exata de como devem fazer acontecer esta mesma atividade. Então, nós estamos aqui para podermos falar, chamar a sociedade a razão desta atividade para podermos, então, se calhar, persuadir de uma forma direta ou indireta neste evento. Antes mesmo de olharmos diretamente para a formação que já está para breve, o que é que falta para termos esta regulação ou regulamentação desta atividade em Angola? Nesta altura, Luís, eu vou falar de falta de vontade, porque nós temos, por exemplo, responsáveis cerimoniais no aparelho de Estado. Por exemplo, o Presidente da República tem o seu responsável cerimonial que dá o lote. A nível ministerial não tem como tem. Assembleia Nacional tem. Então, é falta, se calhar, é falta de vontade de regulamento desse processo, porque nós precisamos entender que este é um curso que até os diplomatas precisam compreender. Quem faz o curso de Relações Internacionais precisa entender de precedência protocolar, de diplomacia, em termos daquilo que é o poder da recepção. E nós, em Angola, só não se faz por falta de vontade própria, e vamos assim falar, não entendam como crítica, mas falta de vontade de quem estabiliza as leis, porque nós só temos o Estado, os representantes do Estado, que são as pessoas, o que é o organismo exato para a estabilização de uma dada lei. Se isto for estabilizado, Luís, podes acreditar que haverá mais força de vontade de pessoas que queiram fazer acontecer esta atividade e haverá na realidade mais foco e mais vontade daquilo que é o poder do próprio curso de Relações Internacionais. E evitaríamos inúmeras quebras de protocolo, em muitos eventos. Infelizmente, eu ainda fico um pouquinho abaixo quando vejo uma gala 35 graus, graus no caso, desculpem, galas, por exemplo, de... Angola Comunica, de formalidades, apresentadores de TV a apresentarem um evento. Neste ponto, como é que olha para esta perspectiva? Boa parte dos que apresentam atualmente esses eventos, consideram-se como apresentadores, outros mestres de cerimónias, saem do universo da comunicação social. Da comunicação social. O mestre de cerimónias está de uma forma... Não necessariamente. Não necessariamente, mas aqui dizer que o mestre de cerimónias está ligado de uma forma muito direta com a comunicação. Tanto é que um responsável do mestre de cerimónias ou o cerimónialista pode ser um responsável de comunicação institucional, de uma dada organização. Mas é necessário ter formalidades, ter formação. Não é que um apresentador não pode apresentar, desde que tenha a formação de como presidir. Porque nós temos visto várias galas que, infelizmente, não se fazem sentir o critério formal da apresentação do próprio evento. Por exemplo... Damos esta... Permita. Nós... Há esta presença de jornalistas neste tipo de atividades pelo simples facto de notar-se a famosa dicção que acaba por ser favorável para este tipo de atividades. Exato. Mas, é o seguinte, Luís, a dicção é um processo que, dentro daquilo que é o processo da articulação das palavras, trabalha-se. aliás, no mestre de cerimónia existe uma série de exercícios para trabalharmos o poder da dicção. E nós precisamos compreender que a dicção não traz formalidade de evento. Quando estamos a falar de formalidades, nós estamos a falar de regulamentações que o evento precisa. Porque, para ser tratado de cerimónia ou cerimonial, ele deve obedecer critérios formais. E estes critérios, quem conhece é o mestre de cerimónias. o apresentador de TV e, para quem quiser investigar, usa a internet de uma forma muito vasta e rápida, o apresentador de TV, ele apresenta de um jeito informal a apresentação ou a gala que se precisa. Por isso, são convidados em eventos públicos. Exato, porque ele não dá a formalidade que se precisa. Já o mestre de cerimónias, ele tem um conceito formal do evento. Corporativo. Só é tratado cerimonial quando existem formalidades dentro deste evento. Fora destas formalidades, já é um evento normal e nem é tratado de cerimonial. Mas, infelizmente, em Angola, tudo nós tratamos de cerimónia, tudo nós tratamos de gala e tudo nós tratamos, se calhar, de eventos corporativos. Um workshop, chamamos de colóquio. Colóquio, simpósios. Nós misturamos tudo. Palestra, queremos chamar de seminários. Ainda se precisa. E este curso é muito extensivo porque o mestre de cerimónias, o cerimonialista, precisa compreender a realização de um workshop. Quando é que é um workshop? Quando é que é um simpósio? Quando é que é uma palestra? Quando é que é um seminário? Quando é que é um outorga de diploma? Porque o mestre de cerimónias passa em toda essa estruturação de eventos. E saber a forma da atuação. E não tem como. E nós estamos aqui abertos para as universidades contactem-nos. Nós, em primeiro lugar, o dinheiro não está como um poderio para nós. Nós queremos partilhar o conhecimento, principalmente com as instituições superiores, do ensino superior, porque notamos ali, não é, os finalistas, as pessoas que vão ao mercado e precisam não só justificar o conhecimento que durante cinco anos ou quatro anos vão arrecadando na academia, mas também apresentar de uma forma justificada e formal aquilo que se vai recebendo durante esse processo. Então, nós estamos abertos a esse diálogo. Tocou num aspecto, e eu acredito que é o aspecto muito mais preocupante também, a questão do dinheiro. Geralmente, quando é contratado um mestre de cerimónia, as instituições reclamam sempre do valor que o mestre de cerimónia, o profissional, porque há uns que fizeram a formação no exterior do país e têm esta agregação, como é o seu caso também, ao direcionarem à direção quanto pagar para esse tipo de atividade, há sempre aquela reticência de que forma é que o mestre de cerimónia deve cobrar para esse tipo de atividade, porque vê-se muito pela questão da vestimenta, a questão do atavio, essencialmente, para estar bem e vai estar diante do público. Como é que olha para esta perspectiva? Olha, Luís, deixa primeiro lhe dizer que o mestre de cerimónia não é uma personalidade barata. Primeiro, pela formalidade e tudo aquilo que ele precisa trazer no evento, porque tudo o quanto vai acontecer é sob a responsabilidade do próprio mestre de cerimónia. então é como se estivéssemos a dizer o evento é seu, caso acontecer alguma coisa tu devolves-me o que eu dei. Então nós precisamos na realidade saber quais são as valências, qual é a obrigatoriedade desse indivíduo. Mas, infelizmente, em Angola não se reconhece isso, nós não cobramos cargo, aliás, o Luís conhece-me melhor, por exemplo, o Tomás é presidir eventos grátis, mas eu faço isso por amor, não é, aquilo que eu tenho para ensinar as pessoas. Mas as pessoas precisam reconhecer que a formalidade em si que o mestre de cerimónia vai levar ao evento ou à gala, isso é de inteira responsabilidade a qual o teu evento vai ganhar uma outra imagem, um outro parâmetro, porque as pessoas precisam sentir na realidade o que eles beberam dali. E quem vai transmitir, quem vai fazer esse elo de ligação, esta conexão, é o mestre de cerimónias. Nós, se calhar, precisamos cobrar em detrimento da obrigação do próprio evento, porque o evento em si acarreta uma série de responsabilidade cujo nós precisamos cumprir e a isso também acarreta se calhar o preço ou aquilo que nós vamos cobrando. Mas não é caro, em Angola não é caro, só para avançar aqui existem, por exemplo, mestre de cerimónias, apresentar um evento com 250 mil quanzas, com 300 mil quanzas. E eu acho que levando muito em consideração o dinheiro, nós acabamos por não ensinar às pessoas aquilo que se precisa. E eu estou aberto, por exemplo, para isso, esqueça o dinheiro de uma primeira fase. Aliás, é uma oportunidade de trabalhar com pessoas que tenham força de vontade, emocionalmente forte, porque nós precisamos na realidade dessas pessoas para poder... Estimular essa atividade profissional para podermos estimular e podermos ensinar de uma forma muito ávida e ampla aquilo que se precisa realmente. Gelson, muito obrigado pela presença e esperamos contar consigo mais vezes e que esta atividade decorra dentro daquilo que vocês planificaram. Muito obrigado, Luís, agradeço imensamente e pela força que também, de uma forma muito direta, tens dado a esta formação, a este tipo de atividade. a Palanca TV que tem uma oportunidade de abrir aos jovens principalmente a porta que se precisa para podermos difundir aquilo que a sociedade precisa saber e a direção da primeira página, sorte e muita produtividade. Pois bem, muito obrigado mais uma vez, a Cito Telespectador, nós vamos agora ao nosso curto intervalo e quando voltarmos temos outras novidades. eu até já.